E fala galera, hoje estamos aqui de novo e hoje eu tenho uma entrega bem inusitada Inusitada porque o lugar por onde eu tenho que passar é muito louco Então eu quero que vocês venham comigo, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui porque esse lugar que eu vou vir pegar essa comida Eles geralmente só fazem a comida na hora que a gente chega Então eu vou encerrar o vídeo aqui e eu volto com vocês daqui a pouco Firmeza? Então é isso galera, acabei de pegar a comida Tá menos frio do que ontem, pelo menos por enquanto, tá? Não tá chovendo, graças ao bom Deus E é o seguinte, eu espero que a imagem de hoje esteja melhor do que a de ontem, tá? Porque, ô mano, comecei a fazer esses bike vlogs agora E comprei essa action camera E assim, ela filma até em 5K, cara E um dos maiores problemas que eu estou tendo E um dos maiores problemas que eu estou tendo É poder editar esses vídeos no meu laptop É um laptop muito bom O problema é que na hora que eu jogo vídeo 4K ou 5K para editar Ele trava, entendeu? Então eu já estou vendo, negociando para pegar um laptop melhor Para poder jogar e fazer essa... Para poder jogar e fazer essas edições Porra Tá falhando mesmo a voz, hein, velho? Ô, caralho Então como eu estou aprendendo ainda Eu espero que Hoje Vocês consigam ver um ângulo um pouco melhor Porque ontem estava muito Aparecendo muito as minhas pernas, entendeu? Ninguém quer ver a minha perna pedalando, porra E é bom para as pessoas poderem ver também A dificuldade que a gente que entrega comida de bike passa Esse lugar aqui hoje Eu tenho que passar pelo meio desse parque E aí para vocês verem que Só comidinha chega em casa Mas dá trabalho, viu? Tem gente que ainda menospreza, gente Agora tem uma inclinação nervosa aqui, mano Já percebi que eu fiz merda e entrei pelo lugar errado Maravilha E, ó, tem um parceiro lá embaixo, ó Parece que deu pau na bike dele, hein Meu Deus, cara Uia Esqueci de colocar o óculos aqui Ventania da zorra Nariz Olha, parece que estou chupando cano, ó Deus me livre Mas, enfim Estamos aqui perto do nosso destino Tem uns lugares bem bacanas aqui, cara O molecada jogando futebol, mano Porra Tá todo mundo vacinado já, né Coronavírus já acabou, né Olha lá, galera, olha lá Porra Cambada de responsável da zorra, viu Bora, 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 bora Tem que virar aqui Nossa, só subidinha Ainda bem, mano Que eu não tô na raça, né Digo Tô com o motor Senão tava fudido Já, mas estamos aqui Estamos quase chegando, hein Já falei isso já faz meia hora, né Porra Cara chato, mano Estamos chegando ao nosso destino É o seguinte, galera Não sei se vai aparecer o meu cliente Mas, caso apareça Lógico que eu vou ter que colocar um blur na cara dele Porque Porque sim Porque eu não quero ser processado A chance dele ver é mínima, mas Não é uma coisa que eu quero pagar pra ver, né Número 19 Aqui, ó Belezura Vou ficar meio de lado Para o meu cliente não aparecer, tá Caso apareça Eu tiro ele depois Muito obrigado, mano Obrigado Tenho um bom dia Obrigado Que massa Que massa Que agora Terminei E tal E você pensa Olha, maravilha, né Maravilha é o caralho Tem que voltar Sabe aquela Aquela descidinha marota Que eu tive Agora tem que Fazer a subidinha marota Agora fudeu Mas eu vou mostrar pra vocês Em quanto tempo eu consigo fazer aquela subidinha ali, ó Tá Usando o máximo da minha bike Pra vocês verem que mesmo assim não é tão fácil, viu Às vezes falam Ah, é fácil Você tem bike elétrica É, até o nariz Não é tão fácil, não Bateria já tá quase acabando Eu não carreguei ela toda Mas eu tenho uma outra bateria aqui na bolsa já Então tô com 4kg de bateria aqui na bolsa Olha lá a galera jogando futebol, ó Responsabilidade da porra Nem fodendo, né Vou entrar aqui mesmo, mano Não ficar perdendo muito tempo, não Porque tempo é dinheiro E dinheiro não falta Se é que vocês me entendem Bora lá Ah, você não falou que não podia andar na calçada? É, não pode Mas agora eu vou fazer o que? Eu vou ter que entrar pelo parque Vou ficar ali na rua Escutando lugar com o carro? Não vou Vou ter que subir aqui de qualquer jeito, pô Mas se os homens ver, eles embaçam, né Os homens de preto Agora nós vamos ter que fazer aquela subidinha ali marota, hein? Eu vou colocar a bike até no máximo aqui, ó Bora lá, hein? Tá na velocidade mínima aqui, vou colocar na máxima E vou subir A bicicleta dando tudo de si, cara Ah, não demorou tanto, não Gastou uma bateria da porra, não gastou? Gastou, com certeza Mas Toma aí Sofrimento, cara de cansado estampado na minha cara Sorte que vocês não podem ver, né? Então acho que é só porque a bike elétrica não cansa Cansa sim, véi Ainda mais quando tem umas subidinhas nervosas dessas daí Nossa Ah, mas você não falou que sua bike chega até 60 km por hora? Chega No plano, né, meu amigo? Você não acha que essa bike vai subir A 60 km por hora Na subida, né? Até porque isso aqui é uma bicicleta Não uma RD, porra Se eu fosse RD, eu subia de boa Rindo Então, galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui E agora vocês vão ficar com o meu tape Acelerado, descendo a serra aqui, ó Maravilha Um beijo em queijo E até mais E até mais